Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michele e nós estamos dando início a nossa segunda aula, onde nós vamos corrigir algumas das questões do primeiro formulário, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido respondê-lo. As dúvidas que porventura vocês ainda tiverem, a gente vai tentando tirá-las ao longo da aula e, obviamente, a gente repassa para vocês a posteriori o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria pedir a vocês, gente, é, por gentileza, ao começarem o formulário, coloquem o nome de vocês por completo, não façam abreviaturas, nem tampouco utilizem apelidos, tá certo? Para evitar que o seu nome seja trocado com um aluno de uma outra sala e você acabe ficando sem a nota, tá bom? Então, as duas coisas que são essenciais para você responder o formulário, até porque se você não fizer, você nem consegue passar para a página seguinte, é, o seu nome completo e a sua turma de origem, tá bom? Então, feito isso, falado sobre essas duas observações, vamos à nossa questão inicial. Então, eu queria começar com vocês dando uma lida nesse texto da questão 1, tá? Não sei se aparece exatamente assim para vocês como questão 1, mas se for com outra numeração, vocês automaticamente identificam pela imagem aí na tela. Então, vamos lá. Ontem estive no East End, bairro e operário de Londres, e assisti a uma assembleia de desempregados. Ao ouvir ali discursos exaltados, cuja nota dominante era pão, pão, e ao refletir, de regresso à casa, sobre o que tinha ouvido, convenci-me, mais do que nunca, da importância do imperialismo. A ideia que é acalento representa a solução do problema social. Para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido, de uma mortífera guerra civil, nós, os políticos coloniais, devemos apoderar-nos de novos territórios. Para eles, enviaremos o excedente de população, e neles encontraremos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. O império, sempre eu tenho dito, é uma questão de estômago. Se quereis evitar a guerra civil, deveis tornar-vos imperialistas. Gente, é claro, pelo texto do Cecil Rhodes, que ele é um assíduo defensor do imperialismo. Até porque ele é um magnata britânico, ele foi um magnata britânico da mineração. Também foi político no sul da África. E, obviamente, ele defendia que a ocupação de territórios nos continentes da África, da Ásia, até mesmo da América, era uma forma de se evitar uma guerra, uma guerra civil, uma guerra da população, na própria Inglaterra. Quando ele cita, por exemplo, a assembleia que ele assistiu de desempregados em um dos bairros operários de Londres, ele diz claramente que essas pessoas são uma ameaça. Ele deixa claro que essas pessoas são uma ameaça para a paz deles e que, portanto, era necessário que eles fossem, de alguma maneira, calados. E aí a forma como ele sugere é exatamente essa, ocupar territórios em outros continentes e mandar essas pessoas embora para esses continentes. Lá elas deixariam de ser um problema para o governo inglês e lá também eles encontrariam tanto matéria-prima para a indústria, mas principalmente mercado consumidor, pessoas que fossem consumir as suas mercadorias. Até porque eles tinham nesses países que eles estavam colonizando, que eles estavam ocupando, em muitos casos eles tinham o apoio dos governos locais, dos governantes, que aceitavam a entrada desses investimentos ingleses como uma forma de melhorar suas economias. E assim, o governo britânico, nesse caso específico do texto, ganhava apoio para estabelecer lá suas colônias, suas novas colônias, seu neocolonialismo. Então, desse jeito, nós identificamos no texto uma clara defesa dos ideais imperialistas. Ok? Bem, com base no texto dele, é correto afirmar o quê? O que Cécio Rhodes, político inglês, estava querendo dizer para a gente? A primeira alternativa, ele defendia, né? A redução das fontes de matérias-primas estagnou o processo de industrialização britânico. Então, o principal foco desse texto é falar que a falta de matéria-prima fez com que parasse a produção industrial dos estados ingleses, britânicos? Acho que não, né, gente? Ele não vai forçar muito a barra nessa questão de matéria-prima, não. A segunda alternativa, é correto afirmar que a ampliação dos mercados consumidores conduziu a uma crise industrial frente ao aumento da demanda. Então, aumentar o mercado consumidor gera crise? Pelo contrário, né? Ele está dizendo que conquistar os territórios na África geraria um aumento do mercado consumidor, que seria benéfico para a economia inglesa. A terceira alternativa, é correto afirmar que a expansão das grandes empresas, leia-se aí as indústrias, né, as fábricas, em regiões africanas, contou com apoio militar estatal, ou seja, contou com o apoio dos governos locais? Olha, a princípio, questão correta, né? Mas vamos dar uma lida na última. A alternativa final diz, é correto afirmar que a pressão exercida pelos sindicatos ingleses garantiu direitos aos trabalhadores africanos? Então, obviamente, também não havia essa busca, né, de garantir os direitos de trabalhadores, sobretudo trabalhadores africanos. Então, a alternativa correta é a que diz, que fala, né, que menciona o apoio militar estatal, né, dos estados africanos ao domínio, à colonização imperialista britânica, ok? Teoricamente, letra C aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, dá uma retornada ao livro de vocês, dá uma lida, se mesmo assim a dúvida persistir, a gente tem contato com os PDTs para tirar as dúvidas de vocês, ok? Nós vamos passar para a próxima questão. E aí nós vamos dar uma olhada nessa questão da Universidade de Pernambuco sobre a Índia, tá? Então, vamos lá. O último estado independente da Índia, o reino de Panjab, foi conquistado no período de 1846 a 1848. Daí por diante, a dominação inglesa se estendeu por todo o território. Apesar da completa sujeição em que se encontravam reinos e estados, o povo indiano empreendeu vários esforços para recobrar a liberdade. Sobre a dominação inglesa na Índia, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos dar uma lida agora nesse material. E aí a primeira alternativa diz o seguinte. As revoltas pela libertação nacional da Índia obtiveram pleno êxito no século XIX, devolvendo a independência ao país em 1898. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, algumas observações importantes que ajudam no entendimento das questões, mas também é uma forma de você identificar logo de imediato as questões que provavelmente estão erradas. Por exemplo, afirmativas que vão dizer assim. O total, sempre, absolutamente. Nesse caso da letra A, da primeira alternativa, o pleno êxito. Então, termos que tornam aquela alternativa muito generalizante, normalmente exigem, na verdade, uma maior atenção por nossa parte, porque elas exercem algum tipo de influência negativa. Ou seja, as revoltas pela libertação nacional da Índia obtiveram pleno êxito. A Índia foi totalmente liberta no século XIX. Então, isso não é fato. Até porque a independência dos países da Ásia foram aos poucos. E muitas vezes eles dividiram. A gente viu aí sobre a África, por exemplo, mas também aconteceu na Ásia, a divisão dos territórios entre os países europeus, sem respeitar as fronteiras das nações. Então, muitos desses territórios acabaram sendo totalmente divididos e, obviamente, a independência deles não se deu de maneira uniforme em todos os locais ao mesmo tempo, tá bom? Então, essa primeira alternativa já se encontra errada. A segunda, a grande revolta de 1857 a 1858, que aí essa revolta é a revolta dos cipaios, tá bom? Foi promovida pela classe liberal indiana. E, óbvio, né, essa revolta dos cipaios, a gente vai observar que foi aquela manifestação de soldados indianos que se rebelaram contra o domínio da Grã-Bretanha, né? Então, só pra gente relembrar esse contexto aí. Então, a revolta, a grande revolta de 1857 foi promovida pela classe liberal indiana, preocupada em recuperar seus poderes perdidos para o proletariado inglês. Então, gente, na verdade, essa alternativa, ela se torna incoerente, por quê? Primeiro, os cipaios, eles eram soldados, tá certo, nativos, soldados indianos, que num primeiro momento, inclusive, eles trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais que mantiveram o comércio constante e regular com os ingleses. O principal problema é que a sua disputa aqui não era com o proletariado inglês, tá, os trabalhadores ingleses, mas com os imperialistas, com o governo imperialista inglês, tá certo? Então, aí fica essa ressalva pra vocês. A terceira alternativa. Durante a guerra, desculpa, durante a segunda metade do século XX, a Índia foi, de fato, de direito, uma pós-seação britânica gerida para seu exclusivo interesse? Então, primeira coisa, ela, esse termozinho, de fato e de direito, né? Ou seja, uma coisa legalizada, algo que era quase que natural. Isso não é, né, uma verdadeira afirmação. E, tampouco, ela era de interesse exclusivo dos britânicos. Então, mais uma alternativa que a gente pode descartar. A outra alternativa vai dizer o seguinte. A Índia oferecia um mercado de monopólio à Inglaterra no momento em que esta, né, a Inglaterra, se encontrava em plena expansão industrial. Gente, mais do que correta, né? A Índia, ela vai fornecer mercado, tanto o consumidor, como também vai fornecer até matéria-prima pra Inglaterra, algo que era de extrema importância para os ingleses no início do processo revolucionário e na sua segunda fase revolucionária, tá certo? Então, assim, a segunda revolução industrial continua utilizando esses continentes, não só como fornecedor de matéria-prima, mas, principalmente, de mercado consumidor. Pessoas pra consumirem as suas mercadorias, pra vender e comprar, ok? Então, a alternativa correta é a quarta alternativa. A última, ele vai dizer o seguinte. A administração inglesa colonial vetou que indianos assumissem qualquer cargo na administração pública. Não, até porque isso barraria, né, a entrada de imediato dos ingleses nesse território, tá? Havia, sim, essa possibilidade, mas, obviamente, os indianos que assumiam cargos públicos eram aqueles de confiança, né, dos ingleses, ok? Alguma dúvida que vocês ainda tenham, a gente vai tirando nas próximas aulas. Vamos lá. A nossa próxima questão agora é essa, que vai falar sobre a Era Meiji, tá certo? Ou seja, estamos falando de Japão. Então, dentre as realizações da Era Meiji, a Era das Luzes, desencadeada pelo imperador Mitsuito, objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países industrializados do Ocidente, destacamos. Então, na última aula eu coloquei, inclusive está lá na nota de aula de vocês, no PowerPoint, né, as principais realizações do governo durante a chamada Era Meiji. Então, a primeira alternativa diz o seguinte. A abolição da servidão, ou seja, o modelo de governo, né, de economia, na verdade, do Japão, era um modelo que a gente chamava de semifeudal, ele ainda trazia traços do feudalismo, como a servidão. Então, a primeira atitude foi abolir esse sistema de servidão. Proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, né, foi promulgada uma nova Constituição, assim que ele assume, buscando essa igualdade de direitos. Como aqui também no Brasil, né, todos os cidadãos são iguais perante a lei, mesmo que na prática isso não aconteça, mas o corpo da lei escreve, né, determina isso. Também foi feito o desenvolvimento do ensino público, óbvio, a educação é algo extremamente, ainda hoje, extremamente valorizado no Japão. O professor, por exemplo, é um mestre, né, como eles chamam, é uma das profissões, digamos assim, mais respeitadas e mais veneradas no Japão. Tá certo? Também houve o desenvolvimento das comunicações e da economia. Gente, não tem muito para onde correr, essa questão é uma questão relativamente fácil. Se você estava de posse do material, com certeza você conseguiu responder essa alternativa corretamente. Então, as outras alternativas, elas estão automaticamente erradas, mas vamos dar uma lida até para tirar qualquer possível dúvida. A segunda alternativa diz que o fortalecimento do poder do chogunato e a abertura dos portos aos produtos estrangeiros, objetivando assimilar a tecnologia ocidental. Gente, esse chogunato, ele nada mais era do que esse modelo feudal, né, ou semifeudal, que o Japão havia implantado. Então, obviamente, aqui a gente não pode considerar essa alternativa como correta, porque uma das primeiras ações do governo, do governo japonês, assim que assume, né, na era Meiji, foi eliminar essas características semifeudais. O chogunato era a concentração do poder nas mãos do primeiro-ministro, chamado chogun. Era um poder que era hereditário e que passava de pai para filho, de geração para geração. E isso já existia no Japão desde mais ou menos aí os anos 1850, tá certo? Então, essa questão do chogunato, ela torna essa alternativa errada. A criação de daimios independentes coordenados por um chogun imperial encarregado de estimular as atividades de centros urbanos de produção industrial. A mesma explicação para anular essa alternativa, né, o chogunato foi um sistema que foi abolido com o imperador. A quarta alternativa que vai dizer a política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco econômico supranacional, regional, chamado tigres asiáticos, e ampliando as relações entre o Oriente e o Ocidente. Essas relações, elas não vão ser totalmente ampliadas, apesar de que o Japão, ele vai acabar abrindo um pouco mais o seu mercado para o comércio exterior, mas ele ainda é um país que hoje se mantém muito restrito, né, mantém comércio, claro, mas ainda tem uma relação muito forte com o fechamento, assim, cultural, mais pelo lado cultural. E a última, a reforma econômica, criação do Iene, que é a moeda nacional, a instituição da servidão nas indústrias, obviamente, essa fala, né, de servidão vai tornar a alternativa errada, porque foi a primeira coisa a ser abolida pela era meige, ok? Então, a alternativa correta é a primeira, tá bom? Sobre a abolição da servidão. Espero que vocês tenham conseguido entender essa matéria, qualquer dúvida, a gente vai ter o nosso momento para tirar dúvidas, e aí a gente pode esclarecê-las, tá bom? Fiquem todos bem, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.